Nenhuma força Não tem limite Suas histórias com novidades Heresias que não trazem solução com sutilezas Buscam poderes, todos esquecem Que sem Deus jamais o mundo terá paz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Eu creio nisso e sou feliz Eu creio nisso e sou feliz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Não, não vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Tenho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Legenda Adriana Zanotto